A CIDADE NO BRASIL 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 MÁS para ouvirmos a realização deste filme, que mais tarde será realizado pelo Sago Nail, e mostramos também a sua palavra especializada a ele, digamos as coisas porque depois já contávamos a palavra. E, visto também que esta exposição da Rocha, também criamos este ciclo de exposições, que, de alguma forma, têm de rever a obra destes artistas. Foi fundamental não só ter na altura visto o filme da Joana, mas muitas conversas que, portanto, fomos tendo e descobri um artista, estava aqui a partir de algumas pessoas, foi a descoberta de um artista que é muito melhor que a cultura, que está inscrito em Portugal. Praticamente, como há pouco disse, só conhecemos a cultura dele. Ou, também, o trabalho realizado no campo da ilustração. E esta é a exposição porque havia, precisamente, isto, vou ver um da Rocha Múltiplo. Acaba de entrar, precisamente, uma das responsáveis por esta exposição, e, portanto, o motor, como há pouco o que o senhor Manuel lhe referiu. Mas, portanto, um pouco atrás, portanto, um corpo de trabalho vastíssimo, verdadeiramente contemporâneo, tal como um próprio que não assinava apenas da Rocha, se assinava Luís da Rocha, Luís da Rocha, ou da Rocha Paris, ou Paris-Pô, tudo bem. Ele era múltiplo e a sua produção também. Fiquei fascinado com as performances que eu organizava, tanto no espaço público, como também em espaços expositivos, ou ações que eu desenvolvia, que passava por um simples, digamos, dobrar uma folha, que é bidimensional, que é o lugar sempre da inscrição, dobrar e tornar, digamos, bidimensional, logo passar do que seria o desenho ou a pintura para algo escultórico, convocando sempre gestos que nós associamos aos primeiros anos da infância, em que primeiro dobramos algo ou desenhamos algo e, com isso, fazemos uma viagem. Na verdade, o corpo de trabalho da Rocha, se tem alguma coisa em comum nesta diversidade, nesta diversidade, é precisamente isso. Primeiro, por finais, numa viagem, são barcos, são aviões, cada um dos trabalhos empreenda isso, essa viagem. Ela está mais ou menos organizada, estas pessoas, assim de forma, logo à entrada temos publicações, e ele era também editor, absolutamente interessante, das suas próprias publicações, um livro de artista, belíssimo, depois me poderá explicar-me, depois daqui a pouco poderemos até passar em revista, um livro brilhante, em que, digamos, nas suas viagens, ele foi professor em várias faculdades de artes, em França, e, digamos, na viagem a Metz, ou nas ruas, em Metz, ele ia desenhando e apontando, precisamente, os tempos, temos dessa viagem, num registro que convoca, não só o expressionismo, mas também o intucionismo, e ele, com os apontamentos que vamos, que estão escritos, em muitos desenhos e cartas, e também nos livros, vemos alguém conhecedor e que não está sempre a contextualizar a sua produção. Não importa, eu quero aqui uma herança distante do impressionismo, mas, por exemplo, há aqui uma publicação que convoca duas grandes referências para a arte do século XX, uma é a Marcelo de Ochan, com o seu ready-made, objeto já feito, que, por suavis, bastava mudar, e teríamos uma nova leitura, e, logo, a nossa capacidade de projetar, e temos muito mais além da coisa que está lá, e isso é precisamente o que as crianças fazem, pegar numa coisa e introduzir uma manipulação, ou introduzir um gesto, e aumento, não é? Às vezes, quando um objeto faço... e deixei de ter a caneta ou a folha de papel, e tenho um foguetão, e aí estamos todos a projetar uma imagem, e ele vai precisamente buscar aqui, o secador de garrafas de Ochan, que, por sua vez, o transforma em árvore de Natal, há pouco, e uma colega também artista, ainda fez a referência à Joana Vasconcelos, e depois os amigos da Joana Vasconcelos vai buscar ao secador de garrafas, mas ainda vai estar a jogar em árvore. Mas, enfim, temos a orelha de Van Gogh, um outro artista que irá marcar o século XX, quando o século XIX, e que irá marcar então o século XX, para, digamos, podemos dizer, que a marca do eu está sempre presente em muitas das produções artísticas, e essa orelha de Van Gogh, cortada, a orelha que foi cortada, passou a representar, é simbólica, não é? Essa produção, em nome do meu nome, mais tarde, a crítica ao mim, Marcel Van Dijk, estaria também presente. Mas temos aqui a orelha de Van Gogh toda prometente, porque recebeu no Natal uma paleta e tintas para produzir. E é engraçado que isto aqui dá uma forma de vogue o universo da Rocha, porque ele produzia pintura, e, por vezes, uma pintura muito expressiva, com pinceladas, com gestos amplos, e, por vezes, uma pintura mais plana, como aquela que está ali, em que parece haver uma frieza, vida acarnada, logo vemos menos o gesto. E não só, até nos dobragens, podíamos ter uma dobragem, nós dizemos que a expressividade de algo, está intimamente relacionada com o seu próprio corpo, saiu a desenhar com os dedos, os dedos são menos expressivos, a desenhar com o nosso o mais específico, com o braço ainda mais, é com o corpo e as suas dobragens. Contemplava desde uma dobragem simples, feita com os dedos, e numa situação, digamos, fácil de roubar, que fazemos até aqui de ano a noite, fácil de pensar, a dobragens enormes, de folhas enormes, e gostaria de depois que partilhasse, porque teve uma vivência muito próxima com o da Rocha, e todos aqueles que aqui estão, e que, por isso, o da Rocha, quiserem partilhar, isto já há vontade. Mas, imaginem, foi um papel enorme em que há uma dobragem, e depois, dessa dobragem mantemos um pequeno, ". Não comeceianks, não adividamos a, devo, a escala da, da, que é uma escultura, portanto passo como monumento a tal tipo de trabalho. Mas, outra situação que é, a relação da palavra com a imagem, está presente, não só nos seus os livros, como depois é convidado também a ilustrar livros, e o Álvaro Magalhães estará aqui, precisamente, para apresentar estes livros, um dos livros, que é este, o senhor Pina, o Pina, o poeta, era também amigo da Rocha, interessante não é alguém, é ilustrar-me um livro que, por sua vez, é também uma homenagem ao amigo, Pina, que, por sua vez, também tinha como um ponto de partida, o universo em fundo. A seguir, porque aqui já é convocado a ilustração, temos aqui uma banca dedicada à ilustração, e, ao melhor ainda, ao desenho, porque depois do desenho, tínhamos a ilustração, tínhamos desenhos, e ele estava sempre a desenhar, e muitos destes desenhos eram, com o que eu fui vendo desenhos, em que ele prendia uma crítica até ao próprio sistema das artes. Portanto, o sistema das artes, temos os produtores, que são os artistas, depois temos o crítico, mas temos os comentadores críticos, temos os colecionadores, aquilo que eu falo. Outras vezes, estes desenhos contemplam, precisamente, críticas a essas agências, então, estava sempre a localizar-se, para além de se localizar em termos históricos, de movimentos, não é, lateralmente ao sistema, e sempre com um humor, e, na verdade, o seu trabalho é atravessado sempre com um humor, um modelo atrás do pintor, e o pintor, a fugir, ou o pintor, a apresentar, a criar um conjunto de retratos, mas, por vezes, o próprio retratado, parece que foge-se, não é, porque está sempre presente, de uma outra forma, para além da representação. As suas ilustrações contemplam também a autorrepresentação, este Zé de Zé Luís, e aqui, para quem o conheceu, este bigode, não é, essas características físicas são, do Zé Luís, ou que o pintor que espalha magia, que, como os surrealistas, não é, o mirotas e a questão de sublinhar a importância do sonho e da imaginação na realidade, o que nos aumenta, não é, sem esse sonho e sem essa imaginação, o tribo de desenvolvimento tecnórico, científico, e bem fora, e aqui temos isso. E irá convocar várias histórias, há pouco estava, precisamente, aqui, a ver uma quantidade de histórias, mas dar uma nova versão a essas histórias. Também Paula Rego, na altura, é convidada para trabalhar, precisamente, para ilustrar um livro do Pina, em que ela, precisamente, faz uma nova versão do Capuchinho Vermelho, e ela pega nessa história e traz para a realidade. O Pina introduz, digamos, outras realidades na realidade. E temos aqui o Capuchinho Vermelho, uma segunda vida a libertar-se, e ainda verdadeiramente apaixonado, num percurso a libertar-se da barriga do lobo mau, ou aqui um menino, que, por sua vez, reconvoca o gato das botas, e, também, o menino Jesus, há aqui uma referência, também, a algo sexual. Há, também, uma componente sexual, tal e qual também, eu existia, com os surrealistas, não é? E, digamos, está sempre cheio de referências, até às nifas, já há sempre um diálogo com o passado, e com o que eu vou imaginar. Ele próprio convocava muitos dos seus elementos, o barco, o avião dobrado, e, digamos, integram, ou fazem parte destes, destes desenhos, depois passam para pinturas, ou criava os seus próprios postais, que enviava, e as suas cartas, e aqui temos um momento fascinante, as suas cartas não são apenas meras cartas, são objetos que ele criava para dar. Na verdade, se uma imaginação, e, de alguma forma, que foi um só, por exemplo, em toda a obra dele, esta capacidade de dar, é também estar. A quantidade de coisas que ele criou, é que se utilizava sempre isso, dar aumentais, essa é a realidade. O fato de dobrar, como já vai lá ver, dobrar um conjunto de batimos, que eram as pessoas que tempos faziam, e davam ao espaço, ou rodavam ao outro, e se brindavam sempre a alguém. E muitas das suas cartas eram cartas normais, uma folha de papel, digamos, dobrada, colocada num envelope, mas nunca eram, na verdade, um centro, um desenho, um envelope também, ou se mantinham aquela situação de dobragem, o que é praticamente interessante. Desde os anos 60, que os artistas foram criando, para nós, atualmente, a nossa correspondência é para o digital, na matéria. E, no passado, em escrevendo cartas, na propósito de escrever uma carta, aplicámos o templo a peça das parcerias na carta. O próprio agente do mapa precisa muito disso. É tão raro já receber cartas. E agora, fazer cartas, não é? Queria a carta. E isso é particularmente interessante. Eu não sei se queres ouvir alguma... Há aqui muitas coisas que podemos pôr-se para uma conversa, como o meu gestor estava a dizer. Queres ler? Acho que sim, já que estamos aqui nesta... Podem se aproximar, parece que sim. Eu sei que foi um pouco mais cansativo, mas um dos nossos objetivos da Joana era, precisamente, que o da Rocha estivesse nesta exposição. Não conseguíamos abraçar todo o universo dele, nem pouco, nem mais ou menos, por contras de fotografia. Faltamos aqui, nessas coisas, a se embolagem, mas a palavra tinha que estar. Está ali, podemos ouvi-lo, podemos ouvir ali, temos a imagem dele ali, para além das suas autorrepresentações, mas aqui, nestas cartas, também temos a palavra dele, que era depois lida, por quem recebia. Eu acho que isto... É uma das pessoas que me escrevia. Não iria escrever, iria continuar a escrever, porque, apesar de nos correspondermos por via digital, as cartas eram fundamentais. Tenho poucos amigos a fazer isso. Tenho alguns, felizmente, mas alguns eram delas. E sempre muito imaginativo. Sempre. Não iria ter uma carta... Não iria ter uma carta... Não iria ter uma carta... E esse aspecto que referiu de ele fazer para dar, era uma das facetas mais importantes. Ele tinha uma generosidade enorme em relação às pessoas, aos artistas, gostava de dar. Ele fazia questão de partilhar. Sim. Sim. Vamos lá. Tenho que pegar em alguma das cartas e também teremos ver o que é que está ali. São objetos misteriosos, não é? Um objeto, vemos um barquinho, que em si já é o símbolo de uma viagem, para formar, e depois temos o conteúdo, não é? Só que é empreenda essa viagem que tem acesso. Pronto. Eu tinha vários tipos de cartas, não é? Algumas até fazia alguma reflexão sobre o que ele achava das coisas e da arte, também é um bocado. Mas respondia sempre. Eu depois também enviava cartas assim, que encontrava algum postal um pouco diferente. Começou a ver que ele gostava de dobragens e de coisas que aniam e saiam de lá outras coisas. Ele ficava fascinado. Então respondia sempre muito entusiasmado. Esta carta é, pronto, assim, das mais simples, só para agradecer um postal. A letra dele é um bocado complicada de ler, portanto, é normal que o peça aqui de uma coisa ou outra. Para nós estamos habituados agora ao computador. Sim, é muito importante. Isto é o mesmo esforço. Paris, segunda-feira, dia 17 de dezembro de 2012. Joaníssima Joaninha. Que alegria de receber um tamo chelero de cartão de Natal e umas palavras da nossa Joana Rodrigues preferida. Cartas raríssimas são um consolo e uma alegria. Para além do perfume daquela fruta apanhada na árvore e saboreada com estima. Votos de muita felicidade para a festa de Natal e de grande prosperidade para o ano 2013. Com toda a amizade, José Luís e Cláudio. Um modesto contributo simples para a luz da sua estrela. A importância da carta e o facto de fazer o papel de carta para além do envolve e convocar as experiências primeiras do cheiro, do ador e sabore. É da mesma grandeza. É da mesma grandeza. Isto aqui já não me lembro. Será aquela que eu falo um pouco sobre o que é que está a chegar à árvore? Que era? Dá para partilhar. Isto é mais. Mas já lembro-me da carta, estávamos a ver, a ler e algumas refletem-me nessa consciência do que está a fazer. Está sempre localizado, para mim não está localizado, localizado-se relativamente à história da arte e às suas, digamos, grandes referências. Eu tenho sempre essa consciência do que estava a fazer. Mas, se puder. Paris, dia 5 de outubro de 2009. Nossa cara Joana, por esta altura penso que deve andar pelas Américas. Por isso confesso que tenho lives de ciúmes. Que sorte do poder se encobar com o país de tudo é possível. Ficamos muito bem sensibilizados pelo postal que nos mandou da Itália. São coisas boas que essas cartas e postais de carne e osso que chegam com o verdadeiro correio. Torna-se isso cada vez mais raro. Por isso mesmo estou escrevendo com uma bela caneta de pele e canto. Também é exótico. Nestes tempos de hiperatividade modifiquei graças a si o meu papel de cartas e estou contente por isso. Espero dentro de breve modificar-me de novo. Esta ideia não é que está sempre dando para agora que é. Espero dentro de breve modificá-lo novo. Pois os desenhos provém de uma carta de votos feita exclusiva para uma empresa parisiense no último Natal. Isso deu uma ideia que de facto gosto de... Gosto de sinto-me bem e sinto-me bem. Gosto de sinto-me bem. De fazer desenhos em referência ao mundo invisível das faras. É isso a religião da Via Láctea. Quase que se não se dá por ela hoje em dia. No entanto, é nessa zona infinita que o rosto do mundo, dos mundos, se decide. Chegou a ver aquele filme Never End Story. Talvez seja parvo e suicidário. Mas, finalmente, aí está a chamada da verdadeira função do enigma da vida. Talvez passe a essa dimensão, embora com grande atraso. Desenhos e histórias para a criança. Pois que é aí mesmo perfume e música. Ando a tentar escrever o anjo com cascó. O farol com neta. Os gigantes pequeninos. Mas, encontro muitos obstáculos, sobretudo, provindo dos diversos condicionamentos ideológicos que uma pessoa, neste caso eu, mim, comigo, deve ao software ao atravessar a vida. Atualmente, andamos bombardeados, lavando a bondagem das comunicações. E, na realidade, tanto é interessante, tenho a impressão que estamos a transformar-nos em artistas palavradores. Artistas de badate. Aqueles raiosos. Aquelas sabrosas horas de emoções, mesmo que às vezes sejam pontuadas, as bozangas, desaparecem. Devolvem no caos, recuídos e imagens. Porém, passei aqui um momento agradável a escrever e transmito-lhe beijos, salvações e afetos onigáveis da tribo. José Luís. Digo. É uma carta que reflete muitas coisas, foi aquilo que tínhamos dito, mas, depois, ainda avança, ele escrevia. A Júlia, precisamente, um dos livros que foi, além daqueles, temos também que hoje o texto é do próprio Luís, ele escreveu um texto grande real. Eu acho uma pena que as pessoas não conheçam, que é o Farol das Estelas Cabentes, que tem tudo a ver com a Via Láctea, que fez o laboratório da Via Láctea e vivia um bocado nesse mundo da Via Láctea, e eu sei que ele tinha a continuação deste livro, se não estava já terminada e pronta para ir para o pré-Uro, estava praticamente. Espero que venham a publicar. E é fascinante toda esta história, porque é uma história que não é para crianças, eu acho que pode ser para crianças, mas é para todos nós, para a criança que todos nós temos cá dentro, não é? E eu não sei se até, só a última página, que é em que ele fala de, num certo ponto deste planeta, a noite estava um espetáculo, aliás, como todas as noites, desde o começo do mundo, quer faça céu encoberto, quer faça luar, quer haja chuva de estrelas, eclipses, baões de São João, satélites, fogos de artifício ou novas galáxias, apercebiam-se perfeitamente a ursa maior e a ursa menor e as outras ursas que voaram. Vias a Cassiopeia, o Centauro, o Carneiro, as Ovelhinhas, o Leão, como muita outra bicharada. O Aquário, o Lá Andava, assim como as constelações, copo, frasco, piscina, local, distinguiam-se também as constelações da galáxia Onomatopeia, o Puf, o Brr, o Olá, o Oi, o Olé Olé, o Hípico, o Olá, e muito mais, a particularidade dessa noite, o que acontecia, repetidas vezes, era quase não haver lugar para as trevas. Era tal a profusão de pontinhos verdantes e de manchas fluorescentes, que nenhuma matemática existia para as poder relacionar, como se a espuma mais branca do mar ou o derrame do leite da antiga lenda grega, andassem também por lá. E, um certo ponto desse planeta, a linguagem continuava a brincar, a descobri quem cantava e o que não era. A linguagem somos todos nós, não é? Porque José Luís dizia que a arte, para ele, ele preferia utilizar os materiais menos considerados menos importantes. É. O lápis, o crayon, as aguarelas, o papel, todas as coisas que muitas vezes são menos valorizadas. E ele considerava que era fundamental continuar a usar esses materiais para trabalhar, porque o mundo da arte, eu vou ver se me recordo numa frase que ele dizia, ele próprio chamava aos objetos de arte, mapas de tesouro, e o que conta é decifrar esse mapa. E tudo o que ele fazia, é isso que referiram aqui das cartas, é apenas uma parte da sua forma de estudar. José Luís nunca separava a vida de artista da sua vida social, mas nunca separava a vida de artista. Ele era inteiramente artista, era sempre que mesmo. Ele era estranho. Eu acho que eles criticavam. Ele era também muito, eu lembro, irritável, de morte. Ele moria às vezes sempre a escolas da população, e aqui há alguns artistas, e não mais. Aqui há um mundo que fez à volta dos artistas, e que vive muitos artistas à volta dos artistas, irritavam, e ele não hesitava em ser, às vezes, desagradável. Era. E às vezes certas formas de arrogância que há nos artistas, e num mundo que vive à volta dos artistas, e que vive os artistas, irritavam, e ele não hesitava em ser, às vezes, desagradável. Era um aristocrata, era um individuo, que era realmente um príncipe, um prato fantástico. Mas teve muitas zentas, teve muitas zentas com muita gente, e isso prejudicou muito. E eu acho que nos últimos tempos da vida dele, uma das coisas que ele me falava já no hospital, ele tinha muita vontade de voltar a Portugal, de estar com os amigos, e queria fazer as passes, queria perdoar, queria falar com as pessoas com quem se tinha zangado, ou que estavam zangadas com ele. Foi pena que ele não tivesse tempo para fazer isso. Mas era muito alegre e muito generoso. Eu tenho aqui uma carta. A Juli, há pouco a gente falava das suas performances. Ah, é? Vejo tudo improvisado. Porque eram improvisadas, eu entrava e fazia uma performance. Eu não fazia uma performance só, porque estava marcada para a hora tal, dentro do dia tal, nas pessoas. Eu lembro que devia o conhecer assim, eu estava na árvore, ele entrou e vinha com um chapéu de palha e ele tinha um ar engraçado, era assim. Ele parecia-me um Van Gogh, não é? Estava na altura com aquele ar. E fazia barulho e falava, era impossível não dar com a presença dele, era uma pessoa muito presente. Sim, mesmo no espaço público. Com qualquer pessoa. Sim, sim. Com qualquer pessoa. E ele fazia uma performance no mercado, não é? Com a pessoa que iria comprar a foto. Ou, 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 ou. Porque ele fazia estes trabalhos. Porque ele tinha sempre placas muito boas. Ele sabia que eu fazia a gravura. E a certa altura ligou-me e disse-me, olha, Júlia, eu vou-lhe mandar as placas de pó porque eu já não vou trabalhar nas placas de pó e eu quero lhes mandar. Eu disse, está bem, eu agradeço, mas diga-me o quanto é. Ele disse, não, vai-me pagar com uns maços desse jeito. E outra coisa que eu queria esquecer. E lavanda. Aqueles rastinos de lavanda. Dá-me. 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 Então lá vai. Depois ele escreveu-me a agradecer. Então dizia, daqui vai uma não-catrineta que tem muito para contar. Mas não consegue ou não tem tempo. E já é para lhe agradecer por me ter enviado aqueles pacotes de pregos para caixão que são bem portugueses. A caixão é inevitável, mas que ao menos seja tudo da fabrica nacional. Hesitei em desenhar mais do que uma árvore. Pois, como por aí, tudo que é árvore arde, salvo as genealógicas. Mas que talvez comecem a arder também. Talvez se tornem, entretanto, umas árvores genealógicas. Porque com as árvores genealógicas só se fazem pergaminos. Enquanto com os pinheiros, não com a família pinheiro, pode-se fazer pasta de papel. E depois começou a protestar porque a caneta não estava a escrever. Diz que estas casanetas são todas uma porcaria e tal. Tudo, neste momento, a preparar novas dobragens. Porque é isso o que mais me apaixona. E aqui vai uma, o que se mostra e o que para a outra dimensão se esconde. Quantas dimensões tem uma dobragem. Porque ele fazia isto e mandava isto. Portanto, tantas dimensões tem. E era, portanto, para demonstrar. E ele, na altura, estava muito interessado nas dobragens. Fazia sempre estas coisas. E são trabalhos singulares dentro do que é a arte portuguesa. Já tinham sido apresentadas. Podiam saber-se ao pós a inauguração. Também já tinham sido apresentadas a encerrá-los numa exposição. que, de fato, não era familiar com o João Fernandes. E cara, precisamente... Os anos 70. E eu, quando as conheci, achei trabalhos incríveis. A falar daquele conjunto de objetos. Só temos aqui uma documentação. Temos dois objetos, dois dobragens. Mas sobre eles está-se a projetar, digamos, uma imagem. Uma imagem documental. Um registro documental de uma exposição. E aquilo é fascinante ainda hoje. Sobretudo hoje. Como alguém, a partir, digamos, do módulo, vai criando composições. Cada vez mais complexas. E uma viagem entre a abstração e a figuração. Porque ali parece uma das abstratas. Mas quem se aproxima da imagem, uma das últimas. Aparece um barquinho, precisamente à vela. E há uma outra imagem dessa instalação. E temos mais uma composição figurativa. Algo particularmente interessante. Porque, praticamente, só que começamos a falar. Digamos, desta ligação da abstração com a figuração. No final do século XX. Até então, tivemos um século XX em que a abstração está no caso de Costas para a figuração. E sabemos que a abstração também nasce da figuração. A Monde e em muitas outras. Há-se, precisamente, do tema da paisagem. Mas ele trabalha isso muito, muito bem. Sem falar com as destas pinturas, não é? Assim, abstratas. Às vezes, há a apresentação quase de um mundo nessa aí que está. Então, vai lidando e tem imagens impossíveis de abraçar. Já que, normalmente, teremos uma imagem em que há uma única composição. É como uma música. Tem uma composição. Pois não é? Uma composição. E aqui, podemos ver esta em quatro posições. E esta, aqui, em múltiplas posições. Daí, temos feito esta animação com o apoio da Joana. Aqui, as imitações médicas. Poderíamos ver esta pintura. Isto ainda o torna simular. Não conheço nenhum trabalho deste ano na portuguesa. É verdade que, às vezes, sabemos que podemos pôr um trabalho em uma posição ou em outra. Mas, em tantas posições, para ver de qualquer um dos lados, é verdadeiramente fascinante. E eu ia só dizer que aquilo que o José Luís, verdadeiramente, se apaixonava na arte, era que pelos artistas que ele considerava sem sérios, a sinceridade, devia ser um bonecrego de uma feira ou um pintor naif de uma aldeia, que fazia, e que ele podia ficar apaixonadíssimo por um trabalho desse. Porque, sendo disse que havia ali uma sensibilidade e um trabalho honesto, isso é aquilo que calma mais do que tudo o resto. E ele próprio procurava ter essa sinceridade e manter esse lado da criança. e eu era o sonhador, era o sonhador. Mas era um envolvido muitíssimo culto. As pessoas mais, no mundo da arte, talvez das pessoas que eu conheci, que tinha um lastro mais bem equipado. Ele sabia muito, sobretudo era um homem com muitos conhecimentos, muito profundo. Aquele aspecto de brincalhão e de muito humor, e que às vezes era um humor um bocadinho conclusivo, era vindo dessa grande cultura também que ele tinha. Um espírito crítico que estava também baseado nessa profunda cultura. Sabia que isso podia ser muito mais, não é? Sim, sim. E evitava muito a falta de conhecimento. Há pouco, na altura, aqui em uma das passagens, falar precisamente disso, olhar para as estrelas, e ver uma múltiplicidade de imagens. Estas figuras aqui, bastante até sons. Quer dizer, é o sonho que está a ver, que é aquilo. É aquele que projeta a coisa que é mágica, não é aquele que não consegue ver. É ali como também refere, temos um objeto, e quantas deberagens ou quantas imagens poderão estar entre os deberados e os deberados. E, contudo, sabemos que uma folha, é assim, tem duas dimensões, e é bastante perdoada. Mas há a ideia de mudo. Ali há ideia de mudo. Há pouco referiu as gravuras. São incríveis. Nós não temos aqui nenhuma gravura. Na verdade, temos uma mesmo, mas não quisemos mostrar como uma só, quase não dá conta da série. E o que é que podemos ver hoje nestas, não são reproduções das gravuras. São, por vezes, as mesmas chapas. Sim, sim. E eles estavam de trabalhar só a ponta seta, só o trabalho simples de gravar a linha. Usavam poucas vezes águas finas. Mas temos, então, as placas, e lá fazem combinações diferentes, não é? Parece que eu queria um atlas, parece que um universo de imagens, e sempre com composições diferentes. Ali era tudo num só objeto. Aqui, digamos, são múltiplas placas, múltiplas composições que constituiriam, digamos, uma série. Mas esta é a situação de tudo ser diferente, ser múltiplo, não é? Como a professora, talvez, no início, até o nome nunca assinava da mesma forma. Nunca podíamos... A exceção de... Eu acho que é que ele vai perceber muito bem. Porque ele tinha uma série das regras. Ele, uma das coisas que atendia normalmente, assinava várias contas... Ou as outras coisas... Ele tinha uma regra. E os trabalhos dele também, normalmente, tem uma numeração. Ele, apesar desse ser muito caótico, os trabalhos de design, ele registrava o dia em que o pensou. Eu só depois tive que perguntar, porque eu não entendia. Muitos dos trabalhos deles tinham um número, e depois tinha um traço, e depois tinha um número, e ele depois explicou-me, que ele novamente registrava o dia em que teve a ideia, e ficava registrado. Depois o tempo, estou a gravar. E tudo isso está registrado... Claro, que já está lá, e o lado do sentido senão. A Joana trabalhou precisamente nesta pivar. Aliás, queres falar um pouco da relação que tiveste, e depois levou a área das atividades do filme. Passa também por estas questões. Sim. Portanto, eu conheci o Davos em 2007. Estava a fazer homenagens em Paris, e precisava fazer uma entrevista, uma artista, exatamente chiquinha, lá de Portugal. e depois voltei em contato com o Luís. Houve ali alguma sintomia, cheguei em alguma braça, porque na própria forma de ele falar, havia de algum lado muito provocador, muito diferente do que é uma postura normal, para o que nos conheci. Depois passava uns tempos, ele tinha umas coisas guardadas em Viena, lá numa botã, e tinha um peiro lá digitalizado. E se calhar pegando um pouco no lado performativo dele, ele perfeitamente estava lá em Viena, e não acontecia assim tão bem, não é? Portanto, ele lá por Scana, estava lá sentado a digitalizar, e ele podia estar a falar comigo no Skype, para mim dizendo o que é que eu queria e tal. E eu lembro que cada vez que virava a cara para pegar um cantal e olhava, ele tinha posto uns chapéus ou... Há umas aplicações no Skype, portanto, eu olhava e depois andava por aí usando aos cintos chinês, depois tinha umas barbas, e eu olhava e achei algo assim... Ele adorava também fazer esse show. E depois, passava uns anos, eu estava assim na década de crise social, porque eu tinha acabado a faculdade, o que eu queria fazer, o que é que ia ser artístico, o que é isso no dia a dia, o que é que não sou de si, esse tipo de coisa. E falei com o Luís, e ele ficou muito entusiasmado com a ideia de eu fazer um documentário sobre ele. E, portanto, fizemos uma espécie de troca, que era ele vir preparar uma exposição, e pediu-me para ir para o país para ser assistente dele, ajudar-lo, porque tinha muita coisa organizada, tinha os sonhos todos para organizar, todas as notagens que o colegio não comentamos, ele tinha a questão das datas, ele queria ter tudo organizado. Já eram parênteses. Eu só soube que ele tinha estes sonhos, eu conheço, ou todos nós conhecemos um outro artista português, que registavam também os sonhos, que é o Lanhas, e é incrível. E eu acredito que muita gente não conheça, que conhece os sonhos do Lanhas, não conhece os sonhos do... é um... e um... é um... um... é um... é um... um... é um... com produções com padrinho diferentes. Sim, sim. Um que entra por lá, viramos da abstração, este também contempla a muita abstração, mas... aliás há uma aliação da arquitetura, as artes plásticas, e aí avançada pela ciência. Então, eu falei com o Luís e convidámos que eu ia lá ajudá-lo a preparar a discussão, a organizar tudo e ele deixava-me fazer comentários sobre ele. Então, fui sete meses para Paris, fiquei primeiro na casa dele, que era uma casa-atelier. É muito engraçado porque lá em Paris eles têm uma rua que se chama Rua Massa de Mochon, na qual eles, portanto a rua é toda só de atelier, as casas-atelier de artista. Então, eu vivi lá intensamente com ele e a família todos os dias e pronto, era um desafio porque eu estava dentro do contexto de que eu ia filmar e, portanto, às vezes eu filmo uma questão de análise, uma situação e eu tinha um desafio demorado na ideia de estar completamente dentro da situação e tentar vê-la de fora. Portanto, demorou algum tempo a montar este documentário porque foi tão intenso, já está ali a começar, que foi tão intenso e a vivência e que eram 24 horas por dia que o Luís era uma personalidade muito forte e muito provocadora, portanto, para conseguir sair daquele medo e conseguir montar aquilo que não gostou de ter em quatro anos. Mas, portanto... Há alguém no documentário, já, agora só para mandar um pouco de comentários, há quase que há um eixo que é, que quase que o voo é isto e o que está antes, que é a preparação de um voo, neste caso, o lançamento. Portanto, queres falar um pouco de como estruturaste o filme? Sim. Portanto, de alguma forma, devolve-nos o... isto tem uma metáfora, não é? Claro. Portanto, eu percebi que, portanto, vivi todo o tipo de situações com eles, eu vi a guia, a almoçar, a arrumar as coisas, nas cestas do Luís, vir ao café, vir ao mercado, todas essas questões. E, portanto, nesses anos que eu depois estive a olhar para o material, percebi que, no fundo, aquilo era uma viagem, não é? Quando eu estava com ele, o viado era uma viagem diária, mas depois havia toda a viagem da preparação da própria instituição. E ele tem um universo muito próprio, quase como uma filosofia de vida, que é o laboratório da Via Láctea, não é? Tudo para ele era experimentação. E a questão da Via Láctea tem a ver com um episódio, quando eu era pequeno, estava a olhar para as estrelas e o pai veio falar com ele, explicou-lhe que alguns homens conseguiam passar, passar para além daquelas estrelas. Portanto, aquilo sempre me marcou muito. Eu sentia que, de dia a dia, o importante para ele era para passar, para ir para além das definições, do almoço, da cesta, que ele era sempre para além. E assim, de uma outra imagem. Sim, 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 sim. E, portanto, quando comecei a montar o documentário, decidi fazer o paralelismo, portanto, para ser daquela exposição, com o lançamento de um votão. Portanto, na altura, até pedi a autorização à NASA para usar aquelas imagens que me emocionaram de responder a uma NASA. Até que eles falam, ah, a NASA respondeu, porque eu me soubera de imagem, ele ficou doido. Mas acho que tinha tudo a ver, é mesmo, o que eu achei mais interessante foi a questão do tempo. Que nós, às vezes, achamos muito cólica. E o artista, não é? Mas é ali, tenho umas ideias. E não era nada assim. Luís tinha que fazer a exposição em dezembro, no início de dezembro. Ele só começou verdadeiramente a fazer coisas, vem o dia 15 de novembro. Portanto, eu fui para lá no fim de agosto. E fiquei meses a filmar. Mas é fácil da produção. Já estava a acontecer, na verdade. Mas de outra forma, não é? E eu, na altura, se calhar, ainda não tinha essa percepção, não é? Filmava tudo, o que ele prometia, não é? Houve uma construção de uma relação de confiança, que tem que existir sempre. Mas, por exemplo, o que ele prometia? Comeres deste género, não é? Não seja, é espiritual. Mas ele ficava ali, horas do dia. O que ele trabalhava, assim, meia horinha, fazia uns dois anos. Mas, depois, o resto do dia, ficava ali no computador, eu estava a arrumar as coisas. E ele contava uma fé de ideias, com o camoleiros, portanto, coisas que dá para haver ali. E, às vezes, usei mesmo problemas mais longos, para sentir quase a angústia daquele tempo. Que, para mim, na altura, parecia perdido, não é? Só que não estava a dizer nada, porque eu estou aqui afinalado. Mas estava acontecendo tudo ali. Depois, quando ele teve aquilo que liga, eu consegui reconhecer as coisas todas, não é? Vindo uns meses para trás, não é? Aqueles dias para ser muito ansiosos. E ele começa o dia muito cedo. Muito cedo. Às seis da manhã, e eu acompanhava... Ele estava, muitas vezes, ficava em minha casa. E, às vezes, eu levantava-se às quatro da manhã. Desde que eu veia-se um bocadinho de luz, ele já estava na cozinha sentado a escrever. Porque eu, de manhã, escrevia bastante. E estava a escrever, ou a tomar um roupamento. E eu andava sempre atrás dele, então, acordava-se nisso, não estava nada habituado. Mas, às vezes, às oito e meia da noite, já se sentiu de fogo, não havia nenhuma ideia qualquer. E eu ia pegar na câmara para filmar. Era assim. Mas ele era muito provocador. E lembro, perfeitamente, de ser muito difícil conversar com ele, porque, por exemplo, eu começava a falar de Arruda. E eu perguntava, olha, isto é interessante. Mas, então, como é que aprendeu a fazer Arruda? Foi na faculdade. E ele falou, faculdade? Isso é a pior invenção do século XX. Fá palavras que veio. Como se os artistas, algum dia, fossem definidos por algum lugar. Desculpe. Então, mas fez algum workshop pronto. Workshop é, segundo a pior palavra. Então, era 9, eu tinha 20 e tal anos, já não havia... E, meu Deus, como é que eu falo com medo? Se o problema é, mas, olha, diga, então, mas explica-me lá. E ele, depois, também se sentia um bocado culpado. E, depois, lá, se cedia... Ele, eu, por exemplo, no início, a comentar, mas para os que quiserem ver, eu estava lá a filmar uns objectos, lá no ateliê dele, assim, umas coisas curiosas, tipo, um cinzeiro, que era um chapéu mexicano, e, depois, os irmãos voaram de um pai natal, pendurado num candeeiro e tal. E eu estava para lá a filmar, e ele dava-me algum espaço, não é, para eu estar a montar, mas, depois, também gostava de saber o que eu andava a fazer. E ele diz, ó Joana, sabe que estas coisas que eu estou aqui a fazer são segredo? E eu, ó Luís, pronto, já sabe que eu não vou por nada a documentar que não queira que apareça. E ele, não, não, não é nada segredo. Portanto, a provocava, não é? Ele gostava muito, pois sentia-se mal, e, depois, sabia de se está a montar à situação. Há um momento ali, ele adiante, que é quando ele está numa máquina de exercício, e é uma máquina de remar, porque ele está no meio da sala, com todos os objectos, e já está a imaginar e a falar, como se tivesse em um destes lápis a remar. É que uma criança possa escolher um lugar para brincar, para viajar. E os poderes pelos comboios, não sei o que é, não é nada. Não, é de morar. Horaes a montar lá uma pista de comboios, só conseguiu montar aquilo e eu. Lá ia à sexta e ficava três horas e voltava para o seu lado. Eu estava com uma série, eu estava com uma série, coisas trintes. Nós chegámos meses a ir a lojas de comboios, à procura das carruagens ideais, o fulano e tal, e se cabia uma loja, não sei onde ir para isto. Nós sempre corremos as lojas de sabores de comboios. Ah, da máquina de rabo. E o senhor me alterou e estávamos a falar, porque ele era novo, e ele dizia que eu mesmo não praticava rabo, ele tinha acionado um aluno na comissão física, que eu era muito atleta. E depois ficou super entusiasmado, porque se lembrou disso. E ficámos lá aí um mês, e pensei, ah, eu vou comprar a minha máquina de rabo. Lá chegou a máquina de rabo. Há duas semanas a pensar, ah, João, onde é que acha que podemos comprar o meu rabo? Ah, Luís, acho que pode por ali no canto. Ah, não, não, ali não. Depois eu vou buscar os quadros, e depois não sei o quê. Pronto, Luís, então se quiser eu tiro dali os caixas. Não, não, não. Então, assim, duas semanas em que ele ficou ali à volta, porque não é que iria pôr a máquina de rabo. Depois lá poste, e todos os dias era uma galhão como é que ele sentava-se, e depois explicava-me como é que se fazia. Dizia, ah, eu já não tenho para dar-lhes. Dizia, ah, queres ficar a dar-lhes, não? Obrigada. Ele lá olhia a fazer máquina de rabo. Claro, era assim uma pessoa muito, também era muito divertida, não é? E assim muito, era assim. Talvez alguém com uma carta, que é aquela que está ali, provavelmente será a última, não é? Sim, esta carta, eu vou ter uma carta que ele escreveu, incrível. É engraçado que é quase uma dobragem inacabada, não é? Quase que o seu nome vivesse, facilitavelmente, terminar a registrar. Este lado tem este desenho. Depois ele escreveu aqui, nesse caderno de vida. Isto foi porque o meu grande postal que abria e tinha que sair de lá o Manaus, eu achei que ele era a cara dela e vi ele, e ele ficou fascinado. E, portanto, respondeu, para a minha Joaníssima Joanita, com toda a minha emoção e gratidão, por essa sua missiva, além de outros tesouros, que a sua maravilhosa jal, de lá trouxe. Um remédio de primeira ordem, com muita estima e beijinhos, José Luís Dito da Rocha. drin. Só quero estar aqui numa carta da vida. Temos ainda o livro. Há algum de vocês que quer falar do livro? De qual? São, na verdade, estes livros São na vossa coleção Aqui também se vê que nele também Ao mesmo tempo que era metódico Todas estas páginas estão numeradas E ele registrava até a hora em que Passaram o tempo 12.30, 12.42, 12.43 Fazia os processos Nós ali no acervo Conseguimos encontrar alguns desenhos Desta comunicação Estas publicações Em distância de 50 exemplares Por vezes um pouco mais Mas Sim, visitas por ele Mas Cerca de 10 De um número Reduzido Em que ele adicionava um desenho Ou coloria E tornava, digamos, ainda mais Singular Essa Essa publicação Ou esse Um Esta exposição Como há pouco falei É Portanto, digamos, da conta do universo Plural Que nós não conseguimos Abraçar na brutalidade E também não tínhamos espaço Agora seja um espaço É grande É impossível mostrar Para esta produção Falta-nos A assemblagem Como disse É notável um conjunto De composições feitas com o Eric E com muitos jovens artistas Desta década Já estamos no final da segunda década Do século XXI Estão precisamente a trabalhar Já tinha trabalhado Não contemplamos aqui a fotografia E esta é uma balia Que se dedica à fotografia Por isso há muita Inventura Por fazer Há muitas mais Imagens De registro De performance Ele tem essa Consciência Do registro De performance Que nós Vamos conhecer Isto A performance Desde o início Do século A gente tem nada A altura E merge A melhor performance É o registro Mediado Digamos Pelo Vídeo E podemos ter Acesso Mas digamos Numa outra Não era Tinha mais Condensado Ele fazia Digamos Os registros Tanto em 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 Mais tarde Também Em vídeo Aqui só temos Filmagens De Oito minutos As respostas Para o O digital Se aqui Falámos Digamos Da correspondência E isto Digamos Em Quadrado Que é Mailart Não é Que surge A partir dos Anos 60 E nós Temos Vários Artistas Que Trabalharam Nisso Porque a Rocha É um Deuses Ele também Dialogava Com vários Artistas De muitos Outros Países É um Trabalho É um Desculpe É um Curicidade Passa Ele No Marcos E precisamente Por trás Daquela Viagem Que ele Está Agora A fazer Por trás Temos Alguém Boa Da projeção E que nos Mostra Então O que Entendemos Como Mailart Que eram Precisamente Cartas Ou Objetos Desenhos Composições Colagens Que eram Enviadas Ou via Fax Ou Depois Fotocópia E o Porto Na década 80 Assistiu A algumas Exposições Do meu Art Uma das Maiores Até Como Seu No Museu Do Porto Mas Às vezes Abrevou Esse Período Exatamente Que Abrevou Muitos Mais Artistas Que Foram Trabalhando E Ali Só Temos Algumas Composições São Composições Indecrivas Mais Que Nós Atualmente Vemos Não É Que Ele Era Visto Pelas Pocas Eu Há Inicio Quero dizer Que Há Uma Imagem Reduzida Da Obra Dele Há Consciência Que Ele Tem Uma Produção Muito Mais Vasta Não Sei Não Sei Responder Eu Acho Que Os Artistas Com Quem Ele Estava Ficou Com Seram Tiveram Consciência Da Intimência Dos Amigos Mas Ele Teve Grandes Amigos Eu Também Teve Grandes Amigos Não Os Amigos Era Uma Pessoa Que Ocupava Um Espaço Muito Contraverso E Que Punha Muitas Coisas Em Questão E Isso Fazia De Atariar Também Alguns Afritos Algumas Mas Como ele apresentava uma proposta da exposição em que apresentava dubragens ou digamos a coleção ou Mas há pouco falou uma exposição em que apresentava dubragens ou... mas há pouco falou uma exposição em que era realmente insólita não é? Fantástica E Ele fez... Ele fez... Ele fez... Ele fez uma espécie de um micado gigante... Ele que merece a exposição... Muitas destas dubragens... Isso Ele fez Entra É É E que hoje seriam de punheiros, filhos, imitados, que estavam quando se largam, viravam uma mesa, e eles caem assim, e eles estavam nos postos assim, no meio dos postos. Eu não sei o que é feito isso, mas era, ficavam na autoreta, achei muito interessante. Os informaristas é que trabalhavam muito tradicional, como aí é acontecendo. Mas o professor, agora, educador, se sabe, se esqueça. Era uma bela expressão, não é assim? Era, durante muito tempo, na sequência, era pintura. Falaram com as turmas, mas durante muito tempo, a turma foi só apresentada a turma, não é? Eu acho também que as pessoas não ficavam um bocadinho mal preparadas para esse tipo de gravata. As pessoas, eu não sei. E em Paris, ele teve um período em que eu era conceito, eu disse, mas melhor, ele trabalhava com uma das melhores goleiras de Paris, e era uma pessoa, como um artista, muito conceitual. É, se conta a história do mais pessoal estaria indo a Paris, e estar com o... Com o Iterrain. Com o Iterrain, e dizer, eu queria ir a visitar um artista, e ele disse, Ah, sim, eu sei, eu já estava hoje. Porque ele, de facto, estava num comatamar ao bici. Claro. Mas eu não sei se ele, voluntariamente, também ajeitava a educar essa... Essa profissão. Porque ele era uma pessoa que privava-me educar mal com esse... Mas... Ele chegou a participar, na primeira exposição, dedicada à Vídeo Arte, em que, neste momento, praticamente, ninguém conhece este facto. E fez uma grande exposição. E temos a história da Vídeo Arte em Portugal, e já conhecemos... A Vídeo Arte em Portugal, mas há, digamos, a ausência do Vídeo Arte em Portugal, já que ele tinha sido apresentado. Mas também, mais uma vez, falta-nos também o Vídeo. Mas lá está. Isto é uma provocação para nós. Continuamos a trabalhar. Há muita coisa. E eu, quando o conheci aqui, ele estava a montar uma exposição, ando praticado, de artistas que ele mencionava, e eu conhecia alguns de música, alguns dele, e que ele quis promover. Chamava-se Ecolética. Era uma era, de facto, muito ecolética, a exposição. Tudo que estava lá era fantástico. Eu com um olho fantástico também formidável para escolher aquilo que ele via, com um potencial. Tive a ser um artista muito jovem, mas era aquele sabinete, que estava além do potencial de escolher. E trouxe, não sei, era um fomento ou bem. Fez uma exposição aqui, e em Lisboa. Eles também fizeram Lisboa, na fábrica de murais. Eles foram a fazer assim muito bom espaço. Em Lisboa. E, claro, fez aquele esforço todo, não pelo Europa, mas por todos aqueles jovens que ele apresentou aqui, que fiz-nos perto de trabalhar todos. Ainda assim muito bem. Muito mais aí para começar. Para partilhar, para ver. Esta exposição estará pertene até o próximo sábado, que poderão ver para visitar. Como disse, é quase uma provocação. Responsabilizamos a todos. Muito. Fica por fazer. Por conhecer. E nesta exposição, primeiramente, a pós-genal de Lisboa. Espero que muitas mais exposições venham a acontecer e nos permitam iremos escrever este artista, que me instalar aqui por alguma outra forma. muito obrigado por terem vindo. E obrigado, Julio e Juliana. Foi um prazer ir lá me ter trabalhado com este universo. E, até já. Tchau. Tchau.